NECVOGOS ESTÁ UM S.T.A.I.S.A! NECVOGOS ESTÁ UM S.T.A.I.S.A! YENTVOGOS ESTÁ JEFFERCHOS TO TALK ABOUT ELLADO THE PROBLEM A kinda mention SENSE JUMP EYE on a frustration PROCESSure AND CONFUSION Let's go with the pressure Just like a dream Do it in your town La 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 Time to find a way Through the other ground La 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 Oh 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 T'as probleu T'as probleu T'as probleu T'as probleu T'as probleu La 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 T'as probleu T'as probleu Arde rebeu J'étais comme sa Se inscreva no canal e ative o sininho. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti